Agora para o vereador Sandro Rebeca, que está copiando a minha barba aí, né, Sandro? Boa noite. Estão ouvindo? Pode falar, Sandrinho. Estão ouvindo, sim. Está saindo bem, né? Boa noite, Edu, vereadora Ana. Boa noite especial aos funcionários da casa aí. Parabéns. Funcionou bem, né, essa transmissão. Eu agradeço também aí a paciência do Flávio e do Edu. Edu é uma novidade para a gente. Pedagogicamente estamos aí há três horas e meia. Não é simples, não é, para a gente poder raciocinar. Prometo que não farei nenhuma pergunta abiciosa para não aproveitar da bondade de vocês aí. São perguntas bem práticas. Eu vou dividir em duas partes. Vou começar com o Edu Galasso e aí eu completo com o Flávio. Até para não ser repetitivo, eu achei que foi muito rica a reunião. Muitas perguntas importantes e aí as minhas perguntas são bem objetivas, né, Edu? Vou começar. Primeiro entender um pouquinho pelo que você falou. Então, provavelmente existem famílias ou pessoas que ligaram, foram entrevistadas e não receberam o kit ou a cesta. Então, se você tem esse número, qual o critério para elas não receberem a cesta? Se eu não tiver o número, depois você nos envia também. A minha intenção é entender essa demanda mesmo, né? Por que que essas famílias estão procurando? De repente, há uma família que precisa agora e daqui dois meses, talvez, se Deus quiser, tudo voltando ao normal, ela não precise. Então, para entender essa demanda, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, eu queria saber se existe alguma ação específica para as famílias que têm as crianças na rede municipal de educação. Aí eu recebi vários pedidos de ajuda, um pouco confuso nessa logística. Então, aí ficou a sugestão, uma pergunta primeiro, para ver como que a gente pode melhorar essa distribuição dos kits para as crianças que já estão cadastradas. Eu sei que não é simples, é uma novidade, mas é um esforço necessário. Eu estou vendo bastante o trabalho da Secretaria, da Assistência Social, da Secretaria da Saúde e eu acho que as outras secretarias podem ajudar vocês também. Então, a pergunta concreta, como que está essa logística para as crianças que estão cadastradas na rede municipal de ensino e como que a gente está fazendo a distribuição dos kits. A última pergunta, se existe alguma previsão para os próximos meses, com base no que foi aí demandado desses 917 sextas, o que vocês estão pensando no processo para os próximos meses, não é? Não sei se o comitê já delimitou um prazo, se é para um mês, se é para maio, se é até julho, como que a gente vai se preparar pensando que essas 917 sextas vão precisar ser entregues novamente, não é? Que seria o pior cenário. E aí, junto com essa pergunta, eu quero saber se vocês estão também planejando alguma coisa, não é? Principalmente na questão dos funcionários, não é? Faço aqui também o meu agradecimento, o pessoal da linha de frente, mas especificamente na Assistência Social, como que está o planejamento para dar um alívio para esse pessoal que está trabalhando tanto, não é? E junto com essa, para terminar, eu repito qualquer coisa, não é? Então, como que está essa previsão da Assistência Social para os próximos meses? E se tem a possibilidade, já foi perguntado, eu queria só ouvir novamente, de uma parceria com as ONGs, com as igrejas, as associações, para poder dar um dinamismo, né? Para que, de repente, não tenha um espertinho que pegue ali três cestas e alguém fique sem. Então, essas são as três perguntas que eu gostaria de ouvir de você. Boa, Nody e Sandro. Você também é um parceiro da Assistência Social, a gente conversa muito. Eu sei que você gosta da causa, que você participa, eu gosto muito das informações e das ideias que você tem, nos passa. Realmente, é muito rico conversar e dialogar com você sobre o trabalho. Bom, eu vou comentar primeiro sobre as cestas, né? Sobre os kits emergenciais. Você perguntou como será o plano, né? Se você observar o Decreto 85, ele fala de um prazo de 30 dias. Então, os nossos técnicos estão levantando os indicadores. Eu não tenho o indicador agora das recusas das cestas, mas posso te passar posteriormente. Até porque este indicador vai acenar quais os outros critérios que nós tenhamos que criar para abarcar essas famílias também, né? E a gente vai fazer esse levantamento e levar junto ao Comitê Emergencial de Segurança Alimentar para criarmos novos critérios dentro de um novo decreto. É por isso que planejamos por 30 dias, o decreto dura 30 dias, para que possamos ter oportunidade de criar novos critérios legais, objetivos, claros, de acordo com a orientação do Ministério Público, para atender todas as famílias. Não só o Bolsa Família, não só a Lei de Benefício Eventual, mas também aquelas que talvez estejam sendo, tendo recusas das nossas técnicas, né? Enquanto a gente também foi procurado para falar sobre o trabalho de educação, se seria possível a educação entrar também neste trabalho. É uma questão que vai ser discutida no Comitê, possivelmente isso possa acontecer. A gente já vem confrontando os cadastros da educação com assistência para ver como está sendo esse mecanismo, mas com certeza a gente deve produzir um novo critério que vai abarcar esse trabalho e com certeza também vamos contar com o auxílio de outras pastas. Você sabe muito bem que a gente conversa bastante, as nossas técnicas têm lá um trabalho forte, constante, e a gente vai precisar do auxílio de outras pastas no desenvolvimento do trabalho futuro. Espero que você satisfez a sua resposta satisfaz do que você está pensando. E, mais uma vez, eu sempre estou à disposição, tanto a secretaria como o secretário, que está de porta aberta, para atender naquilo que for possível. Sim, o que eu tiver de dúvida eu envio para vocês, até para dar uma dinâmica nesse finalzinho da reunião aqui, eu agradeço, viu, Galácio? Para o Flávio... Está ouvindo o Flávio, está, né? É o seguinte, Flavinho, eu queria... Eu vou dividir em três perguntas também. A primeira é um pouquinho só nesse gancho da questão dos exames, se você tem uma informação na resposta do governo de Estado, como o exame, teoricamente, está zerado ali no Adolf Lutz, se você tem uma expectativa do prazo para a velocidade. A gente tem, se não me engano, 23 casos ainda antissuspeitos. Quando que é a expectativa de 48 horas, de 24 horas, quanto tempo demora esse exame? Junto com essa pergunta técnica, eu queria saber se você tem um histórico também, se agora, em 2020, a gente atendeu mais casos, parecido com esses problemas respiratórios ou pneumonia, se a cidade de Vinhedo está recebendo mais casos, especificamente com esse paralelo, não é? Que pode ser uma suspeita nossa, infelizmente, a questão da Covid. Segundo ponto, eu queria saber de você, já fazendo quase uma conclusão de tudo que foi conversado, eu vi que você trouxe bastante expectativa, bastante resposta, o que a cidade, como prevenção, ela pode fazer mais? Eu queria só aprofundar um pouquinho. Eu entendi que a gente, graças a Deus, estamos só com 40%, é isso, né? Do uso dos respiradores, dos 18 leitos, 50... Não, 12 são ocupados, ainda tem uma folga de 6, eu entendi essa estrutura, nós estamos sob controle, pelo que eu entendi. Mas existe uma expectativa para a gente, concretamente, criar mais leitos de UTI e comprar mais respiradores? Por que eu pergunto isso? Porque no planejamento de médio e longo prazo, a gente não pode só ficar na torcida. A gente que não é técnico fica aqui na torcida, né? Mas eu sei que vocês, diretamente aí no front, como que vocês estão trabalhando concretamente? Daqui médio prazo e longo prazo? Teremos mais leitos de UTI? Teremos mais respiradores? E a última pergunta, só reforçar essa questão, e aqui, de novo, fazer um elogio a todos os profissionais, diretamente envolvidos, seja ali na saúde, na assistência social, pessoal da segurança, enfim, todas as pessoas que estão no dia a dia trabalhando. Eu imagino que vocês devem estar trabalhando a questão do estresse desses funcionários, não é? Porque é um trabalho quase que incansável, se não for 24 horas, chega perto disso. Então, esse estresse emocional, junto com o cansaço da sua equipe, como que vocês estão planejando para fazer um reconhecimento? E aqui não estou dizendo só o reconhecimento do parabéns, mas de uma maneira concreta. De repente, para ver se é possível, eu vi que vocês fizeram ali uma possível contratação, quando que isso vai funcionar, quando que a sua equipe está preparada, como que vocês vão pensar esse reconhecimento da equipe, para que o servidor, de fato, seja valorizado. Como que vocês estão trabalhando isso, Flávio? Esperador Sandro, boa noite. Confesso que já estou um pouco cansado também, né, Sandro? Como você bem falou, são quase três horas e meia de... Sabatina, né, presidente Edu? O Edu tinha me falado, Sandro, que seria um bate-papo aqui de 20 minutos, meia hora. Então, eu nem jantei. Ele falou assim, não jante que você será jantado. Eu acho que foi mais ou menos isso que... Mas brincadeiras à parte, né, Sandro? A gente não pode perder o bom humor, né? A gente que lida com tanto sofrimento aí, o tempo todo, tem que manter sorriso no rosto. Sobre os exames, são 23 casos, como você citou, né? Essa demora aí do Instituto Adolf Luz de dar o resultado. Desses 23, eu acabei não entrando muito em detalhe aqui, Sandro. 15 são pessoas que foram atendidas fora do município, né? Fizeram, inclusive, em outros locais. Declaram residência aqui, então ele cai como suspeito aqui de Vinhedo. Mas ele, por exemplo, foi atendido em Valinhos, né? E aí coletou por lá, Campinas, Jundiaí, o Milton está passando cola para mim aqui. Os outros casos, outros oito casos, são mais recentes, né? Então foram coletados há pouco tempo. Então ainda está no prazo aí de chegada desses resultados. Temos, sim, muitos casos paralelos à Covid, né? Inclusive, eu divulguei em uma das lives que eu fiz com o prefeito, muitos casos que a gente não faz aquela notificação oficial, mas a vigilância epidemiológica tem uma notificação, vamos dizer assim, paralela para não perder de vista, né? Outros casos que não se encaixam e daí a gente vai acompanhando. Então tem, sim, muitos casos paralelos e a tendência é que aumente, como eu falei aqui anteriormente, por conta do período de inverno está chegando e a síndrome respiratória, ela tende a aumentar nessa época do ano. Com relação à prevenção, o que podemos fazer mais, né? Então, ô Sandro, uma coisa que me chama a atenção é assim, no começo, quando foi declarada a pandemia, o pessoal estava mais assustado e quando a gente declarou lá o estado de calamidade, que as medidas foram anunciadas, a gente percebia o maior empenho das pessoas. Hoje, você sai nas ruas, parece que as pessoas estão afrouxando um pouquinho, tá? E eu falo que eu ando por aí, eu verifico no dia a dia, né? Você vem aqui na praça, são pessoas, às vezes, idosas, sentadas ali no banco, batendo papo. Então tem muita gente que não está levando a sério isso, né? Eu acho que uma medida que a gente precisa é voltar a intensificar, né? O que já foi falado lá atrás, porque esse isolamento é muito importante, principalmente das pessoas que são do grupo de risco, né? Então tem muita gente praticando atividade física, principalmente atividade coletiva, né? Jogando basquete, pista de skate. Então eu tenho falado muito com o Cruz, que é a Secretaria de Segurança, para a gente intensificar nesses locais aí. Principalmente o pessoal mais jovem, né? São mais inconsequentes, né, Sandro? Não se preocupam muitas vezes e a gente não pode baixar a guarda, porque ninguém quer ficar doente nem ver um ente querido adoecido, né? Já perdemos aí pessoas do nosso convívio, pessoas amigas que todos conheciam e ninguém deseja que isso vá se aumentar, né? Nos próximos dias aí. Então eu acho que com relação às medidas, o que precisa é retomar aquilo que foi falado no começo, porque não foge muito. É etiqueta respiratória, é usar o álcool em gel, é lavagem das mãos com maior frequência, né? Eu acho que as crianças, eu tenho visto isso dentro da minha casa, minha filha vai fazer quatro anos, ela pega o frasco de álcool em gel, ela já passa na mãozinha. Então nós estamos criando uma geração aí que vai vir com outra cultura, com relação a esses hábitos de higiene que são mais importantes para poder prevenir aí, não só a Covid, mas outras doenças que a gente pode levar a mão, a boca, aos olhos, né? E transmitir para outras pessoas. Então é não se acomodar. Com relação aos colegas profissionais, tanto que estão passando por esse momento de estresse, não são só eles, né? A população em geral que fica em casa fica estressada, né? Você sai da sua rotina. Então nós temos aí um atendimento de psicologia, né? Foi um programa elaborado pelas próprias psicólogas e elas estão fazendo esse atendimento remoto aí a essas pessoas, né? Quem tiver com dificuldade para acessar o serviço, foi divulgado já no site oficial, mas a gente pode retransmitir essa mensagem. Nós temos aí, então, um atendimento psicológico para essas pessoas. No momento, é o que a gente está podendo oferecer, né? Tudo muito novo. Eu conto, lógico, com a colaboração de todos, ideias são sempre bem-vindas. As pessoas com mais de 60 anos, os servidores com mais de 60 anos e que têm comorbidade foram deixados em casa, né? Para não ficarem expostos. Então são as medidas que a gente colocou em prática. Se você tiver mais algum e quiser sugerir, a gente está aberto às sugestões. Eu acho que esse é o caminho, Sandro. É unir esforços para tentar amenizar os impactos aí desse problema que é tão grave, está assolando aí o mundo todo e que Vinhedo não é uma ilha, já foi falado várias vezes, né? Mas que a gente está enfrentando aí todos juntos, né? Para sairmos fortalecidos dessa pandemia. Acho que é isso. Só para completar a questão, concretamente, tem previsão de mais leitos de UTI e mais respiradores? A médio prazo? Desculpa, Sandro. Eu não anotei isso aqui. Foi bom você ter perguntado. Lá no começo, quando essa história toda veio à tona, nós fizemos algumas tratativas para adquirir respiradores e, em alguns casos, para locar, para fazer locação de respiradores. Eu confesso a você, foram frustradas as tratativas, né? Então, eu queria até aproveitar o espaço aqui para te falar que, em meio a tudo isso, apareceu no mercado um monte de representante comercial, um monte de gente que trabalha em outras áreas e começou a falar que vende, que é importador de equipamentos, né? Então, não é novidade para ninguém. Você viu aí no Amazonas, lá, o que aconteceu? Compraram respiradores através de uma adega, uma loja de vinhos. Compraram equipamentos de maneira equivocada, porque a loja não era especializada nisso, fazia só a importação e estão com problema sério na justiça lá. Em Vinhedo, assim como em outras cidades da região, com o passar do tempo, nós deixamos até de falar sobre isso, porque isso causou um desgaste muito grande. Você gastava uma energia interna lá na secretaria com o pessoal de compras atrás de orçamento. As pessoas falavam que tinha para comercializar e quando você aprofundava a conversa, isso não progredia, não ia para frente. Teve situações, inclusive, que o governo federal, ele requisitou toda a produção de respiradores. Então, nós tivemos várias situações aí que causou um estresse realmente lá na secretaria e logo em seguida veio o plano de contingenciamento regional, que eu já mostrei aqui para vocês, e a gente abriu mão de falar sobre compra de respiradores, porque era infrutífero, era uma conversa que só trazia desgaste. A gente procurou focar realmente na compra dos EPIs e proteger o nosso profissional que está na linha de frente. Obrigado, Flávio. Obrigado, Edu. Presidente Edu, da minha parte, era isso.